Mais triste do que ver um filme fraco é assistir uma animação fraca e infelizmente Meu Malvado Favorito 4 se encaixa neste quesito. Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Meu Malvado Favorito 4, que está em cartaz nos cinemas. Como eu disse, eu achei o filme um pouco fraco em comparação aos demais, na minha opinião. Então, eu acredito que ainda vai agradar as crianças, que é o público-alvo principal, mas não vai agradar tanto os adultos ou os fãs do primeiro filme. E eu vou explicar porquê. Esse vídeo é sem spoilers, eu vou falar no geral o que eu achei da história e dos personagens. Então, se vocês querem saber mais sobre Meu Malvado Favorito 4, continue assistindo esse vídeo, já aproveita. Deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante. Eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa animação. E, é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Meu Malvado Favorito 4 traz o vilão mais querido de todos numa nova fase da vida, agora casado com a Lucy. E, ao lado das três filhas, a família dá as boas-vindas ao bebê Gru Júnior. E o bebê é super adorável com todo mundo, exceto com o pai, que tem uma certa dificuldade em criar um vínculo de pai e filho, na qual o bebê atormenta ele sempre que pode. Enquanto a família se expande, o Gru continua trabalhando pra capturar os vilões ao lado da agência secreta. E o alvo da vez é o Maxime Lemal e a sua namorada Valentina, que são os homenageados ali da escola de vilões. Além do fato do Maxime ser o queridinho da diretora. E ele aproveita essa festa, essa cerimônia, pra revelar o seu mais novo plano, que é a criação de uma nova tecnologia e também a formação de um exército inusitado de baratas. Só que este momento é interrompido pelo Gru, fazendo o inimigo jurar vingança ao protagonista. E pra evitar que o pior aconteça, o Gru e a família se mudam pra uma nova cidade de proteção a agentes secretos. E agora ele, a Lucy, as crianças vão ter que se adaptar à nova rotina, os novos vizinhos. Enquanto o Gru tenta encontrar um jeito de derrotar o Maxime de uma vez por todas, antes que ele coloque o seu plano em ação definitivamente. Enquanto a família se adapta à nova cidade e à nova rotina, os Minions são realocados pra agência secreta pra passar por um novo treinamento. E alguns deles são selecionados para fazer uma alteração radical, transformando eles em Mega Minions com superpoderes. Não dá pra negar que Meu Malvado Favorito conquistou o público com personagens cativantes, uma história original, e não é à toa que a gente já está no quarto filme da franquia, além de ter dois spin-offs focados nos ajudantes amarelos. No entanto, o maior problema desse quarto filme é justamente o roteiro que não apresenta foco na história. Dá a sensação de que a gente está assistindo vários skets simultaneamente, ao invés de um longa-metragem com uma trama fluida e conectada. Pra começar, temos a apresentação do novo vilão, em que ele é introduzido imediatamente no início da animação, e a gente já vê qual é o seu novo plano, que ele tem um certo afago, um certo amor por baratas, ele quer criar um exército desses insetos e usar da sua nova tecnologia contra as pessoas. E imediatamente ele é interrompido pelo Gru, e coloca esse inimigo frente ao protagonista iniciando essa vingança. Só que assim, eu achei que a apresentação até que foi boa, mas ao mesmo tempo é superficial, já coloca inimigo e herói um contra o outro imediatamente. Aos poucos a gente vai entendendo mais a respeito da relação desses dois. Mas um outro problema aqui é que, gente, uma animação, colocar barata como animalzinho fofo de estimação do vilão não rola, gente. Eu particularmente tenho nojo desse inseto, eu não consigo ver barata nem assim no formato de animação, de desenho animado. Então assim, eu achei que foi uma péssima escolha aqui na animação. E essa vingança jurada contra o Gru só acontece por conta desse reencontro, né, entre o Maxime e o Gru. A gente vê que eles têm um certo passado, então o vilão se aproveita desse passado, juntamente com o que o Gru faz, né, pra capturá-lo, pra iniciar essa vingança. Se a animação realmente tivesse focada apenas, né, nesse embate entre vilão e herói, teria sido muito melhor. Mas como a gente é mergulhado em várias outras mini situações, isso acaba tirando o real objetivo da animação, né, tira o foco do vilão e do Gru. Inclusive, tem um tempo que o vilão fica até meio apagado aqui na história, né, enquanto a gente vai acompanhando outras situações que podem ser até descartáveis. Junto a isso, também a gente acompanha a família se adaptando nessa nova rotina, na nova cidade. A gente vê a Lúcia ali lidando com a nova profissão, que lhe é imposta, oferecida, além de ser mãe e dona de casa. A gente também vê as três filhas ali lidando com a nova rotina, a Margot lidando com a nova escola, e a Agnes e a Edith lidando ali com as novas atividades e não se adaptando direito. Até aí, tipo, é ok, mas também fica muito superficial, que assim, juntando na história, você se pergunta, nossa, precisava mesmo mostrar isso? Tipo, não se encaixa. Fica uma coisa aleatória. Paralelamente, meu malvado favorito 4 também tenta encaixar aqui a dinâmica de pai e filho, em que o Gru tenta conquistar ali o carinho do bebê, que fica ali naquela manha, nas provocações, quando tá somente os dois, né, mas quando a mãe tá junto, o bebê é adorável. E até aí, a dinâmica de pai e filho funciona aqui na animação. Então, pelo menos, é um ponto positivo. Mas não para por aí, não, porque a animação também acrescenta a nova parceria do Gru com a vizinha adolescente pop, que tem o maior sonho de se tornar uma vilã de sucesso. E pra isso, ela precisa contar com a ajuda do Gru, né, pra realizar um plano que vai colocá-la sobre os holofotes da escola de vilões. Achou que acabou? Não, ainda tem mais uma trama. A gente também acompanha os Minions dentro da agência secreta, em que alguns são transformados em Mega Minions com superpoderes, pra transformá-los em superheróis que vão ajudar a civilização, vão ajudar a cidade. No entanto, a gente vê que esses Mega Minions mais atrapalham do que ajudam. Eles ajudam ali o Gru, a família, na reta final e é aquela ajuda meia boca. E aí, você fica se perguntando, tá, qual que foi o objetivo de apresentar esses Mega Minions aqui na animação, sendo que eles são bem mal aproveitados? Eu acredito que eles apresentaram pra futuramente ter o terceiro filme dos Minions. Só que, sinceramente, depois de ter visto isso na animação, eu não assistiria o terceiro filme de Minions. Aliás, um ponto que eu preciso ressaltar aqui são os alívios cômicos de Meu Malvado Favorito 4. Então, a gente foi conquistado lá no primeiro filme por conta desse humor entre os Minions, essas palhaçadas, o idioma próprio deles e é divertido. Só que, aqui nesse quarto filme, esse humor ganha um tom muito exagerado, essas palhaçadas acontecem, assim, a todo momento, no time errado e o que era pra ter graça acaba não sendo engraçado. Obviamente, você consegue dar umas risadinhas, mas não como antes. Eu confesso que, pra mim, esse tipo de humor já não funciona mais pra mim e Meu Malvado Favorito 4, como funcionou lá no primeiro filme. Mas isso vai depender de cada um. E como eu disse lá no começo do vídeo, obviamente, essa animação vai agradar o público infantil, a criançada vai curtir essas palhaçadas, né, todo colorido, as piadinhas, os personagens continuam cativantes, apesar do roteiro fraco, mas não vai ter a mesma graça já para os adultos, né, que vão acompanhar seus filhos, vão acompanhar sobrinhos, né, pra ir ao cinema assistir essa animação. Tanto que, assim, nesse momento é possível até pensar que essa franquia, assim, já pode parar, né, tipo assim, dá por encerrado aqui nesse quarto filme, mas vamos ver. Outro ponto que eu preciso falar aqui, eu acredito que muitos já repararam ou vão reparar, é que as três filhas do Gru simplesmente não cresceram. Gente, a gente já está no quarto filme do meu malvado favorito, o Gru casou, teve um filho e as três meninas continuam do mesmo tamanho, não cresceram um centímetro sequer. E aí eu fico me questionando, será que foi decisão, obviamente foi decisão deles em não mexer nas personagens, mas seria por preguiça de trazer um roteiro mais elaborado, mostrando crescimento, mostrando novos pensamentos, uma nova fase dessas meninas, não quiseram mexer na estrutura das personagens, mostrando elas maiorzinhas, não tiveram orçamento para fazer isso, ou foi um foco comercial para vender produtos do primeiro, do filme, né, já que a Agnes com o Unicórnio conquistou a galera lá no primeiro filme, e eles querem vender produtos da animação. Então, assim, vai saber, né, o que eu acho é que eles perderam uma grande oportunidade de evoluir com a história a partir dessas três meninas aqui, é uma história que começou com o pé direito e agora está andando torto. Caso vocês assistam o meu malvado favorito 4, podem assistir dublado, porque a dublagem está muito boa, a gente tem o Leandro Hassum dando voz novamente ao Gru, né, ele interpreta esse personagem desde o primeiro filme, a Maria Clara Gueiros dá a voz à Lucy, e a Lorena Queiroz dá a voz à nova personagem pop. Então, assim, podem assistir dublado, porque a dublagem está boa. A reta final leva ao ápice do caos em que vai juntar essas subtramas que a gente acompanhou aqui simultaneamente, trazendo um desfecho, assim, que pelo menos salva a história. Então, o final, ele é redondinho, é fechado, sem pontas soltas e feliz com todos os personagens reunidos ali cantando e dançando. Então, pelo menos, o final é divertido. Meu Malvado Favorito 4 é o exemplo de que a franquia deveria parar por aqui, mas a verdade é que há chances dessa franquia continuar, mesmo que a qualidade não caminhe junto. Então, é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre a animação Meu Malvado Favorito 4, que está em cartazes nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme e se já assistiram. Comenta aqui também o que vocês acharam da história, acharam do roteiro e dos personagens. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!